Soco, soco, bate, bate, soco, 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 Vem! Muito obrigado! Isso! Muito trabalho para mim! Sim, sim! Wow! Isso! E aí, tudo para você é esse momento de me desvôo! Desvôo para mim! Sim! Tchau, tchau! Gostei! Vem aqui, meu Deus! Todos os noites às 8 da noite estaremos dentro do dia que eles estão aqui e não estão. Primeiro, eu vou dar a mim. E aí, eu vou dar a mim. E aí, eu vou dar a mim. Quanto tempo de me desvôo, eu vou dar a mim? Já me disse? Já me disse? E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau.